Do nada ficou com ciúme de outra Que eu fui trombar lá na outra noite Ontem me ligou, falando um bolão Me xingou de filha da puta Fica linda com a nota puta Para de tiração Mó papo sem visão Sou bicho solto, bebê Tô pela noite vivendo a madruga O que é que eu posso fazer se meu lifestyle Atrai várias malucas Sempre cheiroso no meu bolso Tem várias dissens Por isso ela me adora Não me deixa embora E quer ficar pelada Pra nós dois foder gostosinho na madrugada Escutando Russ, carburando a blunt Pra onda bateria no teu semblante A cara de prazer Sou maluqueira, ela é louca também Por isso que nós se entende da hora A mãe exala, ela quebra o meio Se eu deixo ela leve o cachê tudo embora Essa bicha é maluca, brisou na lupa da Ucle A gente nem é namorada e ela Do nada ficou com ciúme de outra Que eu fui trombar lá na outra noite Ontem me ligou, falando um bolão Xingou de filha da puta Fica linda com a nota puta Para de tiração, mó papo sem visão Sou bicho solto, bebê Tô pela noite vivendo a madruga O que é que eu posso fazer se meu lifestyle Eu atrai várias maluca, sempre cheiroso No meu bolso tem várias de 100 Por isso ela me adora Não me deixa embora E quer ficar pelada Pra nós dois foder gostosinho na madrugada Escutando o rest Caburando a planta E pra onda bater Já no teu semblante A cara de prazer Sou maluqueira, ela é louca também Por isso que nós se entende da hora A mãe exala, ela quebra o meio Se eu deixo ela leve o cachê todo embora Ah, ah, ah Essa bicha é maluca, brisou na lupa da Ucle A gente nem é namorada E ela...